Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, estamos de volta dando continuidade às nossas aulas de português, ainda seguindo aqui, por enquanto, por um caminho da sintaxe, para a gente fechar um ciclo aqui. Hoje nós vamos relembrar de novo, vamos voltar, como parte da matéria de vocês no terceiro ano, relembrar uma parte que às vezes alguns de vocês, me recordo de alguns de vocês reclamando que é o assunto de regência. O problema da regência é que a gente fica muito em dúvida, porque conforme alguns de vocês já disseram, parece tudo, parece muito certo, e a gente tem que ter muita intuição para fazer, e conhecimento sobre os verbos. Então é muito importante a gente ler algumas explicações, pegar exercício, e no erro a gente vai procurar e ver qual é a certa, e a gente acaba não esquecendo mais. Então vamos relembrar isso aí, né? Regência verbal. Há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertence. Quando um verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente, e a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Exemplo, o homem lustrava o seu carro novo. Aí a gente tem o verbo lustrar, que é o regente, e o seu carro novo, que é o regido. A essa maneira como o verbo termo regente se relaciona com seus complementos, termos regidos, damos o nome de regência verbal. Vamos ver alguns exemplos, então, para ilustrar essas questões de quando há mudança de significado quando se muda a regência, e de que alguns que admitem, né, igual como a gente vê aqui, mais de uma regência e o significado não é alterado. Vamos lá. Regência verbal, verbo agradar. Né, aí a gente foi lá. Fazer, a mãe agradava o filho. Então, sem preposição, no sentido de fazer carinho. Agora, o mesmo regente, o mesmo verbo, o filme agradou a todos, com a preposição a. Já tem o sentido de satisfazer. Muito interessante que a gente muitas vezes não percebe essas diferenças que são sutis, né. Vamos continuar para mais exemplos. O verbo aspirar, né. Presta atenção nessa primeira frase. A menina aspirou o perfume das flores. Sem preposição. Então, aspirar o é cheirar, né. E a gente tem o outro. O homem aspirava a um cargo melhor. Desejar, nesse sentido, quando o termo regente aspirar, né, ele tem como um termo regido a preposição a. Percebem a diferença? Quero que vocês vão colocando depois para mim, tá. Apontuando as dúvidas de vocês. Vamos continuar aí. Esse daqui, eu acho que ele é mais, apesar de a gente não usar ele ser ultra formal, a gente não usa com frequência, a gente acaba se atentando. Porque sempre aparece como exemplo. Vamos lá. O verbo assistir. O verbo, o médico assistiu o doente. Então, sem preposição. Assistiu o doente. Então, no sentido de dar assistência. Assistir alguém, né. Tenho também o sentido de, vamos lá. Assistir a um bom filme. Aí já é preposicionado, né. E já tem o sentido de ver. E tem a preposição em. Aquele homem assiste em São Paulo, no sentido de morar. Olha que interessante, né. Bem inusitado isso. Vamos lá, galera. Continuando. Verbo importar. Então, vamos lá. Importamos muitos computadores. Olha só, sem preposição. Importamos o quê? Muitos computadores. Aqui, sem preposição, a gente tem o sentido de fazer vir de outro país, né. É o sentido mais básico que a gente quer conhecido por nós de importar. Olha só, esse segundo exemplo aí. Ainda também, sem preposição. A reforma importa alguns gastos. Aí, no sentido de exigir. Aí, a gente tem que perceber que a gente vai conseguir distinguir esses sentidos. Ambos os termos regidos são sempre oposição, né. Então, a gente vai perceber a diferença de sentido pelo contexto, né. A reforma importa alguns gastos. Uma forma bem formal de se dizer. E o sentido aqui é de exigência. Agora, olha aqui. Essa última, esse último exemplo. Ele não se importa com nada. Aí, a gente tem uma forma pronominal com a preposição com, né. Então, ó. Ele não se importa com nada. A gente tem esse pronome reflexivo e depois a preposição com. Esse é no sentido de dar importância. Também é muito simples. Verbo, obedecer, sujeitar-se. Aí, a gente tem A. Ele não obedeceu ao regulamento. Então, com preposição, né. A, obedecer a, é no sentido de sujeitar-se. Verbo, querendo, eu quero sorvete. Sorvete. Sem preposição. No sentido de desejar. Eu, a mãe, quer bem ao filho. É no sentido de amar. Olha como a preposição, né. A preposição ou a falta de preposição com o seu termo, né. Como um termo regido altera. Pode ter algumas alterações bem interessantes no sentido de verbos que são tão comuns. Verbo simpatizar ou antipatizar, né. Eu simpatizei com o menino. A gente tem a preposição com, é no sentido de ter afeição. Ou, se for antipatizar, no sentido de não ter afeição. O verbo, visar. Primeiro exemplo. O comerciante visa ao lucro. Aí a gente tem o visar, né. Com a preposição a. Visar ao lucro. Termo regido preposicionado. No sentido de visar mesmo, né. De ter em mente aquilo. Está procurando aquilo. Aí a gente tem ali o gerente do banco. Visou o cheque. Esse daqui, para mim, é um termo até muito técnico. Eu não conhecia esse visar como assinar. Sem preposição. Visou o cheque é assinar. E a gente tem aqui também o último exemplo do verbo visar. O atirador visou o alvo e errou. No sentido de mirar e também sem preposição. Também acho bem tranquilo esse exemplo. Verbo implicar. Né. Esse aqui é legal. Porque o sentido dele muda completamente, né. Da com a preposição e sem preposição. Primeiro exemplo. Com é o termo regido preposicionado. Com a preposição com. Ele implica com os outros. É demonstrar antipatia. E tem ele. Quando ele não... O termo regido não é preposicionado. O trabalho implica soluções rápidas. É no sentido de exigir. Esse daqui é também... É em sentidos bem diferentes. Não são realmente nem próximos. E tudo pelo termo regido. Ser ou não preposicionado. Isso é a importância, né. De a gente ter esses verbos em mente. Vamos lá. Regência verbal. Verbo namorar. Né. João namora Mariana. No sentido de cortejar. Sem preposição. Verbo esquecer ou lembrar. Né. O rapaz esqueceu o seu boné. Verbo transitivo direto. Esqueceu o quê? O seu boné. Sem preposição. E verbo transitivo indireto. Mais... Aí tem... Pode ser mais pronominal com a preposição D. Né. O rapaz esqueceu-se do seu boné. São diferenças. É... Que a gente vai ver pela... Essa colocação pronominal aí. Desse reflexivo. Mais essa preposição. Não há grandes... É... Grandes variações às vezes. Pelo menos aparentemente. É... Da... Da... De sentido. Tá. Verbo pagar. Vamos lá. Algo... É... Pagou a dívida. Pagou, né. O quê? A dívida. Então, a gente tem aí sem preposição. Não é preposicionado. A gente tem quando se paga alguma coisa. E tem pagou ao amigo. Que é pagar a alguém. Isso aqui é interessante, né. Porque a gente vê que a gente tem dois... É claro de um verbo cuja transitividade é variada. Né. A gente tem um verbo que ele é bitransitivo. Pode ter... É pagar algo a alguém. Né. É... Aproveita pra gente relembrar isso. Então, é esse sentido. Muito... Muito fácil. De que a gente vê... Que a gente já estudou em outras... Em questões de transitividade. Vocês viram comigo. Que... A gente tem alguns verbos que... A preposição... E ele vai ter preposição e não vai ter preposição. Em alguns sentidos desses aí, né. De... De... Pagou a alguém. Entregou algo a alguém. Verbo chegar. Atingir. Ah, vamos lá. Chegamos à festa cedo demais. Né. Aí você tem aí. Atingir um local. Que é com a preposição a. Chegar a. E o verbo ir. Deslocar-se de um lugar para o outro. Né. Quando tem a preposição a. Vou à escola hoje. E aí, por último, o verbo preferir, né. Prefiro estudar a trabalhar. Prefiro o cinema a teatro. Galera, eu sei que regência verbal, regência fenomenal, pode parecer uma grande besteira de estudar. Porque parece decoreba. Mas é muito interessante. Muito do que a gente vai vendo, a gente acaba gravando, né. Aprendendo. E a gente não esquece mais. E para isso, eu preciso que vocês façam os exercícios. Isso é muito importante. Isso cai muito em Enem, em Pisme. E eu quero que vocês tragam dúvidas. Quero muito esse retorno de vocês. Tá? Continuo aqui à inteira disposição. Espero ter notícias de vocês. Como vocês me falaram. E já vou postar mais a próxima lista de exercícios no Google Sala de Aula. Grande abraço para vocês.